O que faz, o que fez, certo ou errado Não preciso saber, pois nem sempre que a lei manda ser ou fazer É o justo ou o pecado Eu só quero saber, meu irmão, por que é que você chora tanto E o que é que eu preciso fazer pra secar esse prato De amor é o que eu vivo Do amor eu nasci Se abrace comigo Ele está aqui De amor é o que eu vivo Do amor eu nasci Se abrace comigo Ele está aqui De amor é o que eu vivo Do amor eu nasci Se abrace comigo Ele está aqui Eu não sou praticamente de religião nenhuma Mas meu filho Guto É um estudioso e um crente Ele acredita demais E de vez em quando me passa um livro interessante Já li uns quadros maravilhosos Eu assisti um filme que se chama Quem somos nós Não sei se vocês Se vocês já viram Que é uma entrevista Até meio chata De 15 físicos quânticos E tem um dado momento em que um dos físicos Faz uma experiência inesquecível Ele pega uma água Da rua Da rua suja E põe sobre uma mesa Liga Essa garrafa A um computador E daí E se concentra Fazendo uma espécie de oração Conforme ele vai Rezando Vai modificando as moléculas da água E a água E a água fica cristalina Isso é física Mas é sobretudo Fé Tem impressão que a gente tem transferido muito Delegado muito A conversa com Deus Acho que tem que ser assim Pode dar certo Porque Nós somos água Ave Maria Ave Maria Ave Maria Era alta madrugada Já cansado da jornada Eu voltava para o meu lado Quando apareceu no escuro Me encostando contra o muro Um ladrão para me assaltar Com revólver no pescoço Eu ainda expliquei para o moço Eu tenho um filho para criar Eu sou rico de família Dava tudo Me humilha Mas não queira me matar Mas o homem sem piedade Um escravo da maldade Começou a me maltratar Para ver se eu tinha medo Para ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Quando a gente grita Quando entrei a catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Beijo santo de passagem Não me toque nas imagens Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria